Hoje em dia, o ser humano é movido a novas coisas. Alguns anos atrás, os filmes dominavam a indústria. Já hoje em dia, tá todo mundo procurando uma nova, boa série pra assistir. Chegamos em um ponto em que até já estão lançando filmes que são divididos em duas ou três partes. Já no Instagram, há alguns anos atrás, o feed dominava tudo. Depois vieram os stories, onde a todo momento tinha alguma fofoca nova sobre a vida de alguém. Já hoje em dia, você entra no Reels e tem que tomar cuidado pra não perder a noção do tempo e passar horas ali sempre vendo qual que é o novo vídeo que tá ali embaixo. O engraçado é que se você chega em um idoso e pergunta quanto tempo ele tem as mesmas roupas e o mesmo celular, você até se surpreende com a quantidade de anos. Já os jovens de hoje em dia, sempre tem que trocar de celular todo ano e acumulam roupas e roupas no guarda-roupa que usaram somente uma vez. Então sempre querendo usar a nova que ele vai comprar. Bom, o fato é que tudo isso aconteceu por causa de uma única coisa, a evolução da internet. Foi com a evolução da internet que a sociedade se acostumou a sempre estar procurando a próxima dopamina imediata. Tá todo mundo sedento por um mísero sentimento de felicidade em um pequeno intervalo de tempo. E quem fica na mesmice é simplesmente esquecido. Diante disso, o marketing digital, que é o mercado que lida diretamente com a internet, O que mudou nesse mercado agora em 2024? E melhor do que isso, o que você precisa fazer para se destacar, prosperar e impactar vidas aqui no digital? Esse é o tema do vídeo de hoje e bora lá para o que interessa. Fala galera, João Castanhar aqui. Voltando com o canal depois de um tempo fora e já explicando para vocês o porquê que eu fiquei um tempo fora. Fiquei arrumando grande parte das coisas que eu vou partilhar contigo hoje, que eu estava postergando há um tempo e não dava mais para postergar. Então eu separei aqui para conversar contigo oito tópicos que mudaram bastante no mercado. Depois que eu partilhar contigo sobre esses oito tópicos, eu vou compartilhar o que eu estou vendo que mais está fazendo pessoas se destacarem no mercado agora em 2024. Mas já te dando um spoiler, que é algo que você vai ter que prestar cada vez mais atenção, é o seguinte, como o mundo e tudo na internet está muito fácil, o acesso está muito fácil, as novas coisas chegam muito fácil, Passou a ser necessário então que as empresas e os projetos que trabalhem com marketing digital tomem um cuidado e uma preocupação cada vez maior de fazer com que o cliente que chega até ele, com as pessoas que veem esse projeto na internet, se preocupem em querer ficar ali o máximo possível. Afinal, se você não der motivos muito bons para aquela pessoa enxergar que ela tem que ficar contigo, tem que prestar atenção no teu projeto, ela vai simplesmente sair daquilo que ela está vendo que é do teu projeto, vai para o Reels e vai voltar a ter a sua dopamina imediata. Você precisa entender que as pessoas estão carentes de atenção, estão carentes de ideias e estão carentes de afeto. A gente vive em uma sociedade hoje em dia onde os seres humanos estão cada vez mais afastados de si. Os jovens preferem ficar no computador ao sair com os amigos, preferem ter namoradas e namorados virtuais ao invés de namorados físicos de verdade. Então, quando o seu projeto aqui na internet traz uma pessoa para os outros se apegarem, traz afeto, traz atenção e traz ideias, aí você está indo no rumo correto do mercado, não somente para 2024, mas também para o decorrer dos próximos anos. Mas enfim, vamos lá para os pontos que eu separei para trocar ideia contigo aqui ao longo deste vídeo. Primeiro pilar está muito ligado à quantidade e qualidade daquilo que você traz para a internet. Então, hoje em dia, eu estou vendo de uma forma muito nítida que está sendo mais impactante em forma de resultados, tanto de impacto como financeiros, uma quantidade lateralizada do que uma qualidade escassa. Vamos lá. Então, está sendo melhor uma quantidade lateralizada do que uma qualidade escassa. E aí, assim, quem consegue juntar uma super qualidade com uma quantidade lateralizada, melhor ainda. Mas deixa eu te explicar o que é isso daqui. O que é uma quantidade lateralizada? Por exemplo, um vídeo que você vai postar ali no seu Reels. Um vídeo no seu Reels e também é muito a nível de anúncio, tá, pessoal? Há um tempo atrás, quanto se você fizesse poucos anúncios muito bem feitos, você tenderia a ter muito resultado com os seus anúncios. Ao mesmo tempo que vídeos muito bem produzidos, postados, intervaladamente, também te traziam muito impacto. E tem um detalhe, para você entender muito bem essa mensagem, você não pode se apegar na exceção. Você não pode se apegar na exceção. Ah, porque o fulano de tal posta muito pouco, com muita qualidade e é estourado. Ah, porque o fulano de tal, eu só vi um criativo dele e as criativas vendem demais. A gente não está aqui e você nem eu, ninguém pode se apegar na exceção. E sim na massa. Na massa que está tendo resultado. A nível de conteúdo, uma quantidade lateralizada. Igual, recentemente, virou, explodiu aí no mercado as brincadeiras com o Pablo Marçal. O mercado inteiro fez, começa com o como, negócio de helicóptero. O que é isso, galera? Basicamente, um conteúdo de uma pessoa que se pulverizou na internet, não somente no Instagram daquela pessoa. O Pablo conseguiu chegar em um nível maior, né? Maior de todos, que é, além das pessoas pegarem os cortes dele e repostarem, as pessoas começaram a fazer paródias e memes com aquilo que estava sendo falado. Como consequência disso, ele simplesmente fez aí um dos maiores lançamentos digitais da história do Brasil. E enquanto estava todo mundo rindo e tirando sarro, ele também estava rindo e tirando sarro de uma explosão de faturamento e crescimento simplesmente inexplicáveis. Junto com isso, tem muita gente fazendo também, galera. Rui e Tercezirão fazendo muito isso. Até o fim, chegou a fazer um tempo atrás. Então, a nível de conteúdo, está sendo uma questão de você ter muita quantidade e essa quantidade lateralizada, não somente no seu meio de comunicação. Chegou em um ponto onde projetos grandes estão buscando comprar perfis do YouTube e comprar perfis do Instagram para simplesmente fazer esses reposts de uma forma extremamente intensa. É uma questão de entender que existe uma diferença muito grande de você falar algo e os outros repostarem o algo que você falou. Os outros falarem do algo que você falou. Quando os outros falam do seu algo, o impacto é muito maior. Porque quando você fala, é um posicionamento seu. Agora, quando os outros estão partilhando aquilo que você falou, isso te traz autoridade, relevância e muito mais visibilidade. Porque uma coisa é você postar cinco posts no seu Instagram por dia. Fica chato para a sua audiência. Agora, se eles estão vendo você em outros Instagrams, outros lugares que não é o seu centro de comunicação, você acaba conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A nível de criativos, pessoal, segue a mesma ideologia. Antes, a gente fazia cinco criativos e, putz, às vezes conseguia performar com esses criativos durante muito tempo. Hoje em dia, para os seus anúncios pegarem muita inteligência, para você chegar nos seus criativos campeões, você tem que testar muito, muito criativo. Depois de testar 20, 30 criativos, você vai conseguir chegar em um, dois criativos que vão segurar durante bastante tempo. Mas para isso, você tem que testar muito. Então, uma quantidade lateralizada está sendo muito mais impactante do que uma qualidade escassa. Segundo elemento que mudou e vai mudar cada vez mais isso daqui. Um atendimento no 1 a 1 está sendo cada vez mais importante e cada vez mais relevante. Lembra das explicações no início do vídeo do que está acontecendo com o mundo? As pessoas estão buscando cada vez mais lugares onde elas têm atenção e onde elas têm coisas para se apegar. Então, projetos que se preocupam em prestar um atendimento muito bom ao cliente está fazendo muita diferença. Porque se ele sai daquele atendimento, ele vai para a internet e ele vai achar 200 concorrentes. Só que 200 concorrentes que estão ali de forma rasa. E aí, quando alguém chega e não é raso, a pessoa acaba se conectando muito mais facilmente. Porque em um mundo onde todo mundo é raso, quem não é raso consegue ter mais poder de movimentação e poder de impacto. Não necessariamente tem que ser você que vai prestar esse atendimento, tá? Mas pensar em construir uma equipe que vai ir em busca de fortificar muito bem esse pilar dentro do teu projeto. Terceiro elemento que mudou. Isso já vem mudando há um tempo, mas o terceiro elemento é uma humanização do teu projeto cada vez mais importante. Até em 2022, 2023, onde a gente teve uma explosão muito grande dos PLRs, dos nutracêuticos, mais aqui a nível de marketing digital mesmo, tá? Dos produtos tradicionais. Mas também muitas empresas explodiram no digital sem um rosto predominante à frente. Isso parou de funcionar? Não. Isso vai parar de funcionar algum dia? Acho muito difícil. Agora, João, o que que tá trazendo cada vez mais força pra um projeto? Cada vez mais impacto, cada vez mais resultado financeiro e de transbordo para o mundo. Humanização. Esse movimento já vem acontecendo em grandes empresas há alguns anos, que já perceberam isso há um tempo. E aqui no digital também, galera. Tem muita gente que não usa e não vai usar durante muito tempo. Mas te garanto que fazer isso vai sim fazer muita diferença. Lembra do que eu falei? Em um mundo onde existe muito pouco contato entre pessoas, cada vez menos contato entre pessoas. Porque as pessoas estão cada vez mais na internet. Você tem que entender que as pessoas estão procurando contato humano online. Olha que loucura, meu povo. É absurdo o número de pessoas que hoje em dia preferem ficar na internet assistindo um influencer, assistindo uma pessoa, do que encontrar alguém que ela conhece na cidade dela. Quarto pilar que tá mudando. Isso não tá mudando ainda de uma forma tão extrema. Só que eu já vou antecipar isso daqui pra vocês. Porque isso já tá mudando numa proporção interessante. E eu afirmo pra vocês que em um jogo de médio e longo prazo, quem começar a fazer isso do que antes vai nadar de braçada. Que é o seguinte. Preocupações cada vez maiores em criar entregáveis muito fodas. O que é um entregável muito foda, pessoal? É o teu produto. É um produto cada vez melhor. Uma experiência cada vez melhor do teu cliente. Até incongruência com isso, né, galera? Hoje em dia, quando todo mundo entra no digital, começa a estudar sobre estratégia. E muita gente começa a estudar sobre copywriting. Porque pra você ter uma boa estratégia, você tem que estudar sobre copywriting. O que é copywriting? É a habilidade de escrever textos e criar vídeos que vendem muito bem. Então quando você cria textos e vídeos que vendem bem, como consequência disso, você vende muito bem o teu produto. Mas nos últimos anos, o mercado negro do digital, ele evoluiu. E as pessoas começaram a confundir o criar uma copy muito boa com o criar uma copy mentirosa. Então as pessoas estão desenvolvendo produtos nojentos e criando copies que vendem. A pessoa desenvolve um Nokia tijolão e tá vendendo um iPhone 20. Como consequência disso, o que que tá acontecendo? A pessoa vende muito, vende muito, vende muito. E aí o produto dela morre em um, dois meses. E ela tá sempre nesse ciclo infinito de criar a próxima copy vencedora. O problema disso é que as pessoas estão entendendo, estão perdendo um pouco a noção das coisas. Estão perdendo a diferenciação de projeto profissional e índole. Aos que estão neste game e presentes aqui me escutando neste momento, fique esperto, bebê. Cuidado com os caras que você tá escutando. Vender um produto maravilhoso e entregar uma porcaria é uma das maiores desonras que um ser humano pode ter. Não se chame de empreendedor. Você não é, você é golpista. Mas tem como você sair deste caminho. E aí, nesse sentido galera, tanto vocês que já são bem, bem profissionais aqui no projeto, como os que passarão a ser, eu digo. Criar projetos cada vez mais profissionais, com entregáveis cada vez melhores, vai ser uma das coisas que mais vai ditar um futuro extraordinário do teu projeto. Por quê? Quem tem produto foda, a copy não morre. Sabe por que que a copy não morre? Porque os concorrentes não conseguem bater de frente com o teu entregável. As pessoas têm dificuldades de criar copies muito boas hoje em dia, porque elas tentam criar copies muito boas para produtos que são uma bosta. E aí tem um conceito de marketing muito interessante que é o do MVP, né? Cria o teu MVP, que é o teu mínimo produto viável, antes de desenvolver um produto foda. Você desenvolve teu MVP, testa a venda, vendeu, você diz... Aí você termina o desenvolvimento, né, do teu MVP. E isso é correto, tá tudo bem. O problema é, quando você desenha um MVP, testa a oferta, valida a oferta, e depois se preocupa somente em vender. Não evolui o teu MVP. Te entregando um pouco mais aqui a respeito disso, principalmente para quem lida com infoprodutos, enfim. O que é esse entregável cada vez mais foda? É juntar o teu entregável tradicional, treinamentos, por exemplo, com softwares. Softwares e ferramentas que contribuem para o resultado do teu cliente, do teu aluno. E até mesmo quem vende produto físico, tá, galera? Quem vende produto físico, quem vende serviço. Alinhar produto físico, ou digital, ou serviço com softwares que ajudam as pessoas, que ajudam o teu cliente, é o futuro. Quinto elemento que mudou. Hoje em dia, a velocidade de otimização do seu funil de vendas precisa ser cada vez mais intensa. Há um tempo atrás, e até hoje em dia, a maioria do mercado faz o quê? Desenvolve um funil de vendas, valida esse funil de vendas, e depois vicia em apenas utilizar aquilo que já foi criado. Entretanto, como uma consequência da velocidade com que as coisas acontecem, o nosso público-alvo, ele acaba mudando muito rápido. Vocês precisam colocar na cabeça de vocês que o público-alvo de vocês, às vezes, tá vendo 100 stories por dia e 100 reels por dia. São tantas informações novas entrando na cabeça dessas pessoas, que acabam fazendo com que elas mudem os seus pensamentos de uma forma muito rápida. Até trazendo um exemplo pra você entender. Na minha família tem muitas pessoas que são simples da roça, né, e vêm dessa criação. São pessoas que consomem poucos, poucos não, né, nem um livro, nem um curso, nem um conhecimento novo. Elas apenas veem a TV delas ali, novela, é o que passa na Globo, na Record, e vivem a vida trabalhando e vendo poucas coisas online, se sujeitando a poucas novas informações. Essas pessoas, em um médio e longo prazo, elas acabam sendo chamadas de ignorantes. Por quê? Porque tem sempre aquela mesma cabecinha, ela não muda, ela tá acostumada com aquela forma de agir. Por que isso acontece, meus amigos? Por um motivo muito simples. A pessoa, quando ela não está sujeita a novas informações entrando dentro do ser humano dela, ela também acaba estando sujeita a não ter transformações de pensamentos e ideologias. Por quê? Novos pensamentos e novas ideologias vêm como consequência das novas experiências que a gente vem vivendo. Pessoas mais antigas, elas seguem tendo o mesmo padrão. O jovem de hoje em dia, que é o seu público-alvo, ele tá diante de novas informações em uma velocidade absurda. E isso faz com que ele mesmo acabe mudando muito rápido. E, diante disso, o seu funil de vendas, ele vai ficando cada vez mais ultrapassado. E aí, qual é o problema de otimizar só quando para de funcionar? Quando para de funcionar e você vai otimizar, normalmente você perde tudo que você criou. Entretanto, quando você tá sempre otimizando na maior velocidade que você consegue, você vai adaptando o teu funil a cada nova coisa que surge. É como se a gente tivesse um carro, se o funil fosse um carro. E aí, uma porca, um parafuso do teu carro estraga. Você vai lá e troca o parafuso. Tá tudo bem, o teu carro vai seguir funcionando. Aí, depois ele que furou o pneu, você arruma o pneu. O teu carro vai sempre estar funcionando. Agora, se cai um parafuso, cai um pneu, cai uma porta e você vai deixando a banda tocar, vai chegar um dia que o teu carro não vai andar mais. É a mesma coisa com o teu funil de vendas. E aí, entra aquela pergunta. Mas, João, como saber o que otimizar? Sempre de duas formas. Analisando o mercado, mas, principalmente, conversando com os seus clientes e vendo quais as novas demandas, quais as novas objeções e quais os novos desejos que eles têm. Sexto elemento, que mudou, mas esse aqui não mudou. Apenas fica cada vez mais intenso. Que é o quê? Quem não está usando o Facebook Ads é louco. Meu povo, perde o medo de anunciar. Perde o medo de perder dinheiro nos seus primeiros anúncios. Não cai nessa balela. Se você não anuncia até hoje em dia no Facebook Ads, você é louco louca. Não importa qual tipo de produto você tem. Você está ficando para trás. E, meu Deus do céu, você não somente está ficando para trás, como também você está deixando muito dinheiro na mesa. Ah, meu, eu estou ganhando dinheiro, estou feliz. É, se estivesse usando o Facebook Ads, eu estava ganhando três vezes mais. Quem bate no peito para falar que não precisa de fazer anúncio, está tudo bem. Parabéns para você, se você não consegue, não precisa hoje em dia fazer anúncio. Mas te falo, não é orgulho bater no peito e falar que está deixando a maior parte do faturamento, do lucro e, principalmente, do impacto que o teu projeto pode causar na mesa. Sétimo elemento que mudou e vai mudar cada vez mais esse aqui, meu pô. O mercado está borbulhando, galera. O mercado está borbulhando e nunca houve um mercado digital onde houvesse uma possibilidade de ascensão de bons projetos em uma velocidade tão grande. A internet acelera tudo. Hoje em dia, qualquer coisa que aconteça na internet, que minimamente causa um bom impacto em um nicho, em um mercado, essa parada, ela se alastra, mano. Ela se alastra igual, sei lá, igual uma parada que alastra muito rápido. Então você que está postergando e às vezes vê um vídeo como esse e se assusta, não se assusta? Vem logo, para de postergar a tua entrada. Entra, dedica, estuda, porque o mercado está borbulhando. Eu lembro muito bem, eu estou nesse mercado há muitos anos, gente. Há alguns anos atrás, você tinha meio que lutar para convencer uma pessoa a comprar online, até pelo motivo de que muita gente tinha medo de comprar online. Hoje em dia, as pessoas estão no celular e aí não tem nem que pegar o cartão no carro, velho. Normalmente o cartão já está cadastrado no celular, ela clica em comprar, dá dois toquinhos do lado ali e já comprou, bebê. Ou então, gente, olha que coisa absurda. Hoje em dia, as pessoas chegaram em um nível onde elas chegam a decorar o código de segurança do seu cartão, porque para comprar online, fica salvo no computador e no celular e você tem só que colocar o código de segurança e clicar em comprar. Então o mercado está borbulhando, meus amigos e minhas amigas. Para de perder tempo e bora cair para dentro, porque tem espaço para todo mundo. E quem faz essas coisas que eu estou falando contigo aqui, vai crescer muito e vai impactar muita vida, ao mesmo tempo em que prospera de uma forma linda também. Oitavo elemento que está mudando. Aqui mais a nível de copywriting. Nos últimos tempos, nos últimos dois anos principalmente, como uma consequência de um mercado negro que surgiu no digital, muito golpista, filho da puta, muita gente medíocre, muito copião, que não sabe criar nada e só copia os outros, como uma consequência de tudo que essa galera fez. O que essa galera fez? Entrou no mercado criando copies muito agressivas, copies muito mentirosas, vendendo iPhone 20 e entregando Nokia, Nokia tijolão de 1900 e bolinha, entende? Como uma consequência disso daqui, eu estou vendo um remodelamento das copies, onde as copies estão hoje em dia, não necessariamente cada vez mais agressivas, e sim cada vez mais com uma melhor clareza de comunicação, em conjunto com um produto muito bom, tá? Uma clareza de comunicação, em conjunto com um produto muito bom. O que é uma clareza de comunicação, João? Para quem é? Como funciona? Qual é o teu mecanismo único? Qual é a tua big idea? Quais são as provas que sustentam essa tua big idea? E a venda? Por que isso aqui está acontecendo, galera? Porque a clareza de comunicação alinhada com bons produtos está sendo game changer? Justamente pelo fato do mercado estar borbulhando. Há três anos atrás, quando a gente ia escrever algumas copies, a gente acabava, em muitas das vezes, sendo um pouco abrangente. Por quê? Porque pelo fato de ser abrangente, a gente conseguia pegar todo mundo. Porque era muito difícil você achar um público muito específico, cara, na internet. Mas como hoje em dia está todo mundo na internet, se você atinge um público super específico e faz anúncios no Facebook Ads, acredita se quiser, você acha o teu público. E para finalizar, galera, como se destacar nesse mercado? O que eu estou vendo que a gente faz muito aqui e todo mundo que está fazendo, principalmente os nossos alunos, que a gente recomenda, fazem e estão explodindo. Como se destacar? basicamente juntando um bom funil de produtos com um ótimo atendimento comercial. E esse atendimento foca em quê? Vender o teu produto de entrada e vender os teus produtos mais caros para quem já comprou o produto de entrada. Só isso, João, não está só focado em venda. Essa galera não está só focada em venda. Chegou num nível que a galera do comercial até anota o aniversário dos clientes, dos interessados e dos que já compraram. E manda parabéns, meu irmão. Manda Feliz Natal, manda parabéns. Sabe do Ciri, sabe de tudo. Mas o fato é, alinhar bons produtos de entrada com um bom funil e uma excelente equipe comercial. Os produtos de entrada, você mete bala só em anúncio. Anúncio, anúncio, tráfego direto, anúncio, tráfego direto. E aí entra a tua equipe comercial para fazer a mágica do seu projeto acontecer. Com muito mais satisfação do teu cliente, com muito mais impacto na vida das pessoas por realmente entregar o que elas precisam e ao mesmo tempo, com muito mais faturamento e principalmente lucro líquido no teu bolso. Mas ó, aponto aí algumas coisas aqui principais que eu tô vendo, que eu vi muito fortes e que eu tô seguindo aqui. Mas eu quero saber se isso aqui fez sentido pra você na tua vida. Então vai, comenta aqui assim pra mim. Fez sentido, João? Fez sentido? Comenta mesmo, eu quero saber a tua opinião. Até pra eu saber como direcionar os próximos vídeos que eu vou trazer aqui pra vocês. Então, fez sentido, João? E você que conseguiu ver algumas outras coisas diferentes dessas aqui, comenta aqui embaixo também que eu quero ver. Eu também já vi algumas outras diferentes, só que, tá vendo o tamanho que o vídeo já ficou? Então, talvez eu traga em próximos vídeos. Mas o fato é, fez sentido? Comenta aqui embaixo e você que viu alguma outra coisa, comenta aí também. Pra finalizar esse vídeo com chave de ouro, meu povo, duas indicações de vídeo pra vocês aí pra contribuir ainda mais com o teu conhecimento e com o teu faturamento aqui em 2024. Grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Valeu!